Muito bom dia, companheiros e companheiras. Bom dia. Coisa boa. Quero cumprimentar todos os nossos colegas, camaradas, companheiros que estão aqui na mesa, autoridade. Cumprimentar o nosso deputado que está coordenando a mesa, deputado Leonardo, deputado Rodrigo, deputado Helder. De muita alegria estar numa mesa aqui com vocês. Cumprimentar o nosso camarada de longa data, Joel Valle, um dos grandes companheiros que tem nos ajudado muito do ponto de vista técnico e na política sobre a questão dos orgânicos no país. E cumprimento especial a nossa amiga, companheira de todos os tempos, a nossa camarada Bela, que tem nos ajudado muito sobre o debate da questão dos alimentos saudáveis e fazendo uma boa propaganda da reforma agrária e da agricultura familiar. Não posso deixar de cumprimentar as dezenas de organizações que estão aqui representadas. Eu comentava aqui, deputado Leonardo Pabella Gil, que aqui está uma, talvez, se não toda, mas praticamente 80%, 90% da representação do que é agricultura familiar, camponesa, agrária e da questão ambiental desse país. Quando a gente fala aquele número, 70% dos alimentos saudáveis ou 70% dos alimentos são produzidos pela agricultura familiar, se a gente pudesse fazer uma fotografia da representação, está parte dela importante aqui nesse plenário hoje. Então, acho que merecer uma salva de palmas para todos nós por conseguir, num período tão difícil como esse, deputado Nilton Tato, deputado João Daniel, nós reunir uma representação tão importante desse ponto de vista. Mas por que que estamos aqui hoje? Que eu acho que é o principal para a gente discutir nesse dia que nós vamos ter de trabalho aqui. Estamos aqui hoje porque a conjuntura nos colocou no sentido de nos encontrar para pensar os desafios que estão colocados no Brasil. pensar os desafios a partir do agrário brasileiro nos dias de hoje, pensar os desafios a partir da ofensiva do grande capital na agricultura nas suas mais diferentes formas e se reunir hoje para pensar como se resistir em períodos de governo Bolsonaro, que tem uma base de bolsonarista abre aspas forte e que tem uma disputa no dia a dia, no território de onde nós estamos juntos, vivendo, para tentar tocar a nossa vida. Pedir licença à mesa, vou ficar em pé, que facilita falar com vocês aqui. Pode, não é? Porque a gente não conhece muito aqui do Congresso Nacional, vai que não pode as coisas. Não, está bom aqui. E por que que nós estamos aqui hoje, João Daniel, com essa representação para discutir a conjuntura? Porque o pacote de maldade organizado pelo governo golpista, que se inicia no período Temer e se consolida no período Bolsonaro, é uma ofensiva muito grande contra nós aqui reunidos. Os movimentos, a partir desse diagnóstico, se encontrou em São Paulo no início desse ano, fizemos um grande seminário, onde reunimos parte de quem está aqui, e o diagnóstico apresentado lá, João Vale, foi de muita preocupação e a necessidade de nos encontrar novamente para pensar o que fazer e, ao mesmo tempo, se planejar para as próximas ofensivas. E a ofensiva do pacote de maldade do governo golpista do Bolsonaro, nós tentamos fazer uma síntese, pelo menos, em dez grandes mandamentos deles contra nós, que eu acho que é o importante nós compreender para, a partir daí, fazer a nossa luta. Mandamento número um deles é a regularização fundiária, na lógica deles, que, na nossa opinião, é uma nova lei de terras quase parecida à primeira lei de terra do Brasil de 1850, que é uma retomada do nosso território para privatizar e entregar ele ao capital financeiro, ao grande latifundiário e às grandes empresas. Qual é a novidade deles agora para esse componente? Eles querem mudar a Constituição de 88 para rediscutir a tal da função social que eles não concordam e, mais, entrar nas áreas de preservação ambientais, rediscutir as áreas já demarcadas indígenas e quilombolas e entrar nos assentamentos de reforma agrária para fazer um novo pacote de privatização que eles têm chamado de titulação. Esse governo não é, diferente de outros, um compromisso muito grande com o agronegócio do ponto de vista da política de exportação. A preocupação deles é como abocanhar aproximadamente 300 milhões de hectares de terra que ainda é da União para passar para a mão da iniciativa privada. Eles não dão conta de tocar 100 milhões de hectares de terra que está improdutiva, que só usa para criação de boi em política extensiva da pecuária. Mas eles querem mais 300 milhões de terra da União para passar para a iniciativa privada e como uma nova lei de terra de privatização do nosso território nacional. Então, o mandamento número um deles. E, para isso, colocou uma raposa velha, conhecida pelo menos de nós da MST do Pontal do Paranapanema, chamado Nabã Garcia, que a única coisa que ele fez no Brasil foi ajudar o processo de grilagem de terra pública no Pontal do Paranapanema e está tentando trazer essa experiência para o governo federal a partir do Ministério da Agricultura. Segundo mandamento das maldades deles é as duas reformas, a da Previdência e a Reforma Trabalhista. A Reforma Trabalhista no país é voltar ao país em 1850. Eles precisam voltar ao país com um tipo de legalização do trabalho como antigamente. E eles precisam agora regulamentar ele na medida que vão pagar serviços dos trabalhadores com comida ou com moradia como uma forma de regularizar o trabalho escravo no Brasil. Mas eles querem dar um passo à frente, que é com a Reforma da Previdência, querem aumentar a taxa de pobreza no campo e expulsar parte importante ainda do que tem no campo brasileiro para a cidade. Todos nós sabemos que nós temos hoje no Brasil aproximadamente 25% da população que de alguma forma vive no rural brasileiro. 25%, Belé, é mais ou menos 50 milhões de habitantes. É uma população significativa. Eu estou falando de cinco Portugal que ainda vive no campo, nas situações mais adversas. Mas eles precisam deixar mais pobres e levar esse povo para a cidade. Terceiro mandamento deles da maldade é a liberação dos agrotóxicos, como vocês têm falado e demonstrado aqui nos dia a dia. E é uma maldade tão perversa porque o grosso desse agrotóxicos, eles já sabem que já entrou no país contrabandeado pela corrupção que é o agronegócio. Mas eles precisam agora dar formalização para esse agrotóxicos que eles enfiaram no país afora. Mas o que é mais grave é que as consequências à saúde, as consequências ao meio ambiente e as consequências às futuras gerações são imprevidíveis. E nós não podemos permitir com que isso se mantenha na forma como eles estão fazendo, que é gravíssimo para a população. A quarta questão é a privatização de todas as matrizes energéticas do país, em especial das nossos lagos, quando eles vendem uma barragem, eles levam de brinde os nossos lagos. E a privatização de todos os outros recursos naturais que, possivelmente, eles querem fazer nessa próxima etapa, que vai atingir de cheio áreas nossas importantes da agricultura familiar. Quinta frente deles de atuação da maldade é a liberação de todo o pacote da mineração. E aí vem maldade perversa para a Amazônia, porque eles precisam abrir garimpo, eles têm que abrir os garimpos e atualizar dentro das áreas de preservação ambiental, das áreas indígenas. E mais, eles estão com um projeto de levar a mineração, nacionalizar ela para todo canto. Hoje, o principal desafio, me corrija, Marcon, se eu não estou mentindo, que no Rio Grande do Sul eles têm que abrir uma frente grande da mineração como forma de entregar para o grande capital. Ou seja, a mineração não é coisa mais do Pará nem das Minas Gerais. Eles precisam avançar com todas as frentes. Sexta maldade deles, e não menor, é a violência contra o povo do campo. Governo golpista precisa de violência. Bolsonaro forte, ele vai atacar todos, em especial o desorganizado. Em especial quem não faz parte de uma organização indígena, o quilombola, ou o assalariado, ou quem vive nas melhores condições do campo, das piores situações. O Bolsonaro fraco, ele vai atacar nós, os dirigentes dos movimentos que estão aqui presentes. E ele já elegeu um alvo. Começaram essa semana pelas ONG. A tese dele tem que expulsar as ONG internacionais aqui. Nós estamos de acordo, desde que eles expulsam as empresas internacionais que estão aqui no Brasil expulando o nosso povo. Ele quer fazer isso também ou não? Porque a lógica é essa. A ONG internacional não pode, mas a Shell pode. Então, o Bolsonaro virá com essa maldade para cima de nós. Mas ele precisa dar um passo além, com o pacote do Moro, que está aqui no Congresso Nacional. Que ele precisa transformar o movimento social em terrorista. Faz parte do pacote deles. E, por fim, a lei de liberação de armas, que todos nós já conhecemos e sabemos o resultado que vai ter esse pacote de maldade dele da violência no campo. Para ir terminando, o fim de todas as políticas públicas conquistadas nos últimos 10 anos de governo Lula-Dilma, que são todas as políticas do Pronera na educação, do PNAE, da compra de alimentos pela Conab, toda essa política de valorização do Pronaf e da Ater, em poucos dias eles precisam acabar isso, porque é parte do Estado mínimo da política neoliberal deles. Por fim, toda a agenda que eles precisam destruir de demarcação de terras indígenas e quilombolas. Mas, mais do que destruir, eles precisam criar uma narrativa pública. Como ontem o Bolsonaro disse, é pouco índio para muita terra, porque eles ainda não têm o apoio da população para isso. Mas ele precisa construir essa bandeira ideológica para nos enfrentar. E, por fim, como parte das medidas deles, como última bandeira, é a bandeira ideológica contra o povo pobre do campo. Ele precisa ter a política de fake news deles fazendo propaganda contra nós 24 horas. No tema da queimadas, ele já disse que foi nós que botou fogo lá. Mas ele vai inventar outras. A próxima vai dizer que nós que estamos envenenando a população. E assim por diante. Porque, mais do que ele contar os fatos, eles precisam de trabalhar com o que chama de pós-verdade. E a pós-verdade é justamente trabalhar com uma noção perigosíssima de trabalhar com as emoções da população através das maldades. Com esse diagnóstico, foi que nós nos reunimos para fazer esse seminário sobre a questão territorial e sobre a questão da terra no Brasil. E quem que nós reunimos, então? Convidamos os movimentos populares do campo, que estão empenhados nessa tarefa. Eu estou fazendo questão de usar a palavra populares, porque nos dias de hoje, viu, Bela, não dá mais para usar a palavra sociais. Porque, em tempo de redes sociais, a direita se apegou do nosso conceito. Então, ele junta 50 de camisa verde e amarela e diz, olha o movimento social da Paulista, deles. Mas o nosso movimento é popular. É um movimento diferente deles. Então, o nosso social não se enquadra no social da rede social deles. Por isso que os movimentos populares que reunimos, os mais de 60 que estão aqui hoje, fizemos questão que esse seminário deveria participar das organizações que representam o debate sobre a questão ambientalista no país, que tem trazido uma contribuição histórica na defesa do meio ambiente. Terceira grande frente que nós fizemos questão que teria que construir parte desse seminário. Os movimentos de povos tradicionais, que é importantíssimo para que nós tenhamos junto como parte dessa construção. Terceira frente, ou quarta frente, os governos de Estado, governos municipais e os Assembleias Legislativas e o Congresso Nacional. Não tem como discutir a questão ambiental, agrária no país se nós não envolver os governos onde nós temos alguma influência, como parte da frente ampla de resistência. Então, também fazemos parte dessa construção. As organizações que estão discutindo a questão da agroecologia e a luta contra os agrotóxicos, são campanhas diferentes, mas que têm natureza diferente, com público diferente de participação. E, por fim, as organizações que estão ajudando no debate da educação no campo, como parte da resistência política. E os pesquisadores das universidades, que estão representando, parte deles na Abra, e outros que estão nos dando contribuição imensa com a pesquisa na academia. Portanto, o processo de construção desse seminário e da unidade se dá nessa direção, de elaboração, de unidade, de reflexão e de planejamento. Nessa mesma linha, o que nós avaliamos que nós temos que fazer no próximo período como condição da nossa resistência? Ponto número um é a unidade. Não é possível nós conseguir dar passos adiante sozinho. É um governo perigoso, que tem uma base perigosa e que quer nos atacar. Portanto, a tese, a história, ninguém solta a mão de ninguém, mais do que nunca é verdadeira, mais do que nunca é verdadeira. E todo mundo sabe de onde vem essa frase, ninguém solta a mão de ninguém. É justamente do período mais duro da ditadura militar, aonde as polícias políticas foram buscar estudantes dentro da sala de aula. E a forma, Bela, como eles pegavam os estudantes naquela época, apagava a luz, quando acendia a luz, faltavam dois estudantes na sala de aula. Para resolver isso, quando eles apagavam a luz, os estudantes pegavam na mão do outro, para não deixar levar ninguém. Nós estamos num momento a onda direita que é apagar a nossa luz. E, para segurar e para resistir, quando eles apagarem a luz, nós temos que estar um segurando na mão do outro. Literalmente, ninguém solta a mão de ninguém. Caso contrário, eles virão para cima. Virão para cima não é só por uma pauta de costume ou ideológica. Virão para cima porque eles precisam do nosso território para aumentar a sua taxa de lucro e a sua taxa de riqueza. Mas, além da unidade, nós precisamos fazer luta, porque a unidade, uma reflexão linda, tudo bacaninha, não dá conta da resistência. Então, precisamos fazer luta. E quais são as agendas para nós fazer luta? Primeiro, é nós avançar numa perspectiva de defesa do nosso território. Nós não podemos perder disso. Segundo, a pauta principal que está colocada agora é a agenda referente ao tema da questão da Previdência. Ela é essencial para nós no último período. E, por fim, a agenda da pauta de nós distribuir terra, mas avançar na área do desenvolvimento das nossas frentes de trabalho. E, por fim, como parte do calendário de luta, é a defesa dos alimentos saudáveis como condição para nós desse salto de qualidade. Termino dizendo que, nesse sentido da nossa unidade política do que fazer, nós temos como um grande desafio desse plenário que está reunido, conseguir construir apoio na população. O agronegócio se mantém porque eles têm uma agenda de hegemonia na sociedade muito grande, uma aliança com a Rede Globo, com os grandes meios de comunicação que fez com que chegaram aqui. A possibilidade para nós avançar é se nós trabalharmos nessa direção, de conseguir apoio da população e ganhar hegemonia. E a derrota do agro só é possível se nós trazermos os consumidores para o nosso lado. Ora para fazer a luta contra os venenos e ora para fazer a luta contra o que ele chama de comida, que é, na verdade, soja para exportação. Para que nós possamos fazer isso, será uma batalha longa, uma disputa de hegemonia, das ideias, uma disputa política. E eu acho que isso nós já temos bagagem suficiente para dar esse salto de qualidade. Quero cumprimentar demais a oportunidade de nós estarmos aqui no Congresso Nacional. Vocês sabem que no Congresso Nacional a representação dos nossos deputados é muito pequena, apesar de que cada um deles, né, Vera, vale por cinco do outro lado. Então nós temos uns dez, vale por dez. Então cada deputado que está aqui vale por dez. Como nós temos uns dez, dá uns cem, um pouco mais, né? Mas eles têm duzentos e quarenta deputados do outro lado. Fazer essa disputa para a gente ganhar força é uma combinação da luta no campo e uma combinação da luta aqui no Congresso Nacional, numa perspectiva de nós dar um salto de qualidade. Comperada, os movimentos que estão aqui nasceram na ditadura militar. Derrotamos a ditadura militar. O Colo de Melo tentou nos derrotar. Nós derrotamos eles. O Fernando Henrique disse que ia trocar nós por um táxi. Nós derrotou o Fernando Henrique Cardoso e estamos aqui. O Michel Temer disse que ia acabar com nós. Ele saiu, nós estamos aqui. Não será diferente com o Bolsonaro. Um abraço a todos. Vitória a nós que possamos sair daqui mais vitorioso na luta em defesa da agricultura familiar, camponesa, dos povos tradicionais. Um abraço a todos. Obrigado, João Paulo. Anunciamos a presença do deputado Valmir Assunção, do PT da Bahia. Deputado Freia Anastácio, do PT da Bahia. Deputado Freia Anastácio, do PT da Bahia.